Porsche GT3 Car, oferecimento, Yokohama e Stuttgart Sport Car, importador Porsche no Brasil. A CIDADE NO BRASIL Bom dia, bom dia pessoal, estamos aqui em Curitiba, mais uma etapa da Porsche Cup e com algumas novidades, né? Bom, a primeira delas é que o nosso amigo, o apresentador Otávio Mesquita, sou se ausentado em motivos profissionais e vamos ter aí uma substituição à altura, que o Raul Boeser vai correr conosco, é um prazer ter o Raul, que já é um amigo e um colaborador, um instrutor da categoria. Eu sou o Raul Boeser, hoje eu estou substituindo o nosso querido Otávio Mesquita, com esse carro dele aqui que eu vou tomar muito cuidado hoje, vou tentar não colocar nenhum risco, vamos ver o que a gente consegue fazer na corrida para representar bem o Otávio. Então o Raul vai largar com o carro do Otávio Mesquita, vocês vão ver esse carro lindo aí, o azulzinho da NET e vamos ter uma outra novidade também, muito curioso, eu convidei o prefeito Beto Richa e ele vai participar da corrida também, então vamos ter dois curitibanos, três curitibanos, que é o Sérgio Ribas, o Beto Richa e o Raul Boeser, Paraná em peso aqui em Curitiba e eu tenho certeza que a corrida vai ser muito emocionante. Característica da Porsche Cup, muitos carros dentro do mesmo segundo, pole conquistada pelo atual campeão que é o Miguel Paludo, promete bastante. Seja bem-vindo, torcedor de todo o Brasil, ao Autódromo Internacional de Curitiba, onde temos a partir deste momento a volta de apresentação para a sétima etapa do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil, temporada 2009 e uma prova que começa sem favoritos, acho que concorda comigo o melhor comentarista de automobilismo do Brasil, Eduardo Homem de Mello. Obrigado, Luciano, pelas palavras, é sempre um prazer muito grande participar das coisas do automobilismo. E olha, aqui de cara a gente aponta aí um grid excepcional para o atual cenário do automobilismo brasileiro, do automobilismo mundial, né, uma crise sem precedentes e um grid de 19 carros aí com certeza está de parabéns a categoria aí, olha, muito disputada por sinal. Miguel Paludo do Rio Grande do Sul, líder da temporada, o atual campeão, ele que vem na primeira posição com o carro de número 77, vai dividindo a primeira fila do grid com o atual vice-campeão, com o atual vice-líder da temporada, o Constantino Júnior. Na segunda fila nós vamos ter o Marcel Visconde de São Paulo e o Tom Freitas Vale, também piloto paulista. Terceira fila com o Clemente Lunardi do carro número 7, Beto Posses, número 52, Beto Posses, que já foi campeão em 2005. Na quarta fila, Ricardinho Batista, o campeão de 2007, e Raul Boézel fazendo sua estreia no Porsche GT3 Cup Challenge. Quinta fila, nona posição, Luiz Atar. Na décima colocação, Maurício Billy. Na sequência vem o Daniel Paludo, irmão do Miguel, largando em décimo primeiro. O Sérgio Ribas, de Curitiba, em décimo segundo. Leonardo Burti, em décimo terceiro. Décima quarta posição para Walter Rossetti. O décimo quinto colocado é o Guilherme Figueroa. Em décimo sexto, Beto Richa, também piloto de Curitiba. A décima sétima posição é da Alberto Batista. Em décimo oitavo, o Milton Visconde Júnior. E a décima nona colocação do Henri Visconde, irmão do Milton Júnior e também do Marcel Visconde. E lembrando, você disse aí da volta do Raul Boézel, substituindo o Otávio Mesquita, no carro de número 51. E também aqui no carro 78, Beto Richa, que é o prefeito de Curitiba. O prefeito piloto, Beto Richa, substitui no carro 78, o Haroldo Pinto. Olha só, os pilotos já vêm tomando a formação de duas filas indianas paralelas. Esse é o procedimento de largada. A largada acontece com os carros em movimento. Aí vem eles. O safety car já saiu. Miguel Paludo, número 77, à esquerda de seu vídeo. Constantino Júnior, número 0, líder e vice-líder do campeonato, dividindo a primeira fila. Marcel Visconde, Tom Freitas Vale, vem compondo a segunda fila. Tudo pode acontecer nesse final de reta. Vamos para a largada. Aí está, apagou a luz vermelha. Está valendo a sétima etapa da temporada 2009. Paludo larga bem, toma a linha eterna da pista. O Constantino vem bastante pressionado pelo Marcel Visconde. Marcel vem para tentar o segundo lugar, mas tem pressão também do Tom Valle. Mantém a liderança, Paludo. Olha, já tem gente fora da pista. Sai da pista o Paludo. Sai da pista o Constantino. Paludo saiu no lucro, Edu. Você disse muito bem. Ele trouxe o Constantino Júnior na referência. Acabaram passando um pouquinho a freada. Saíram e cortaram por dentro da chicane ali. Mas, sem problema nenhum, mantém a ponta o Miguel Paludo. Uma grande largada dele. Não tem diferença entre ninguém. Paludo, Constantino, Vale, Visconde, Lunar de Posses. Os seis primeiros colocados, Edu, separados por seis décimos de segundo. É, praticamente todo mundo embolado aí, né? E você viu naquela imagem, o Miguel Paludo passou reto na freada. E o Constantino acabou abrindo também para não tocar, para os dois carros não se tocarem. Opa! E o Figueroa já viu o mundo ao contrário. Vamos tentar saber do Figueroa o que foi que aconteceu. O que que acontece por aí, Figueroa? O menino travou ali no final da reta. Para não bater nele, eu tive que juntar no freio. Acabei rodando também. Tá certo aí a explicação do piloto. Em tempo real para você, aconteceu. A gente vai buscar a explicação. Travou, subiu no pedal do meio. Aí não tem quem segura em curva de baixa. Olha aí quem vai rodando também, o Hamilton Visconde Júnior, que fica parado na caixa de brita. Constantino vem tentando manter a referência. Vamos saber do Constantino Júnior. Constantino, Paludo tem feito uma corrida consistente. Você tá guardando equipamento para o final? Acha que tem para chegar? Como é que é a situação? Olha, tá difícil, mas eu vou continuar tentando, hein? Ele tá muito rápido. Paludo tá muito rápido. Olha o ataque do Lunardi para cima do Marcel. Marcel Visconde, repito, que vem numa evolução franca na categoria. Já liderou corrida inteira. Vem recebendo pressão velada do Clemente Lunardi. E o Constantino agora, na passagem, na última passagem, um 23,4 para ele e um 23,2 para o Paludo. Com isso a diferença vai a um segundo, 481 milésimos. Olha só a briga do Léo Burti com o Raul Boésio. E o Zatar, na frente ali, o carro número 3 do Zatar. O Zatar, o Burti, na chegada para a curva da vitória, mergulhou, não tomou conhecimento e tomou do Boésio a décima posição. Você acompanha as emoções do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Temporada 2009. Aí está o Figueiru, a fora da pista. Fim de corrida para ele. Isso pode ser consequência daquela rodada. Logo no começo que a gente colocou, que ele, quando virou, se deixou o motor virar ao contrário, na rodada, se não colocou o pé na embreagem, aí quebra câmbio, quebra a embreagem e isso foi, enfim, a corrida dele. É um sério motivo de dores de cabeça. Olha aí a briga pelo nono lugar. Luiz Atas, Léo Burti. Esse aí, Raul Boésio. O Boésio que tem um contato com a categoria, ele atua como consultor técnico, mas nunca havia disputado uma prova realmente da Porsche Cup. Vai fazendo sua estreia na categoria. E veja bem, com toda a cancha do Raul Boésio, com toda a experiência dele, não chegou andando na frente, não. Ele está ali no pelotão intermediário e suando o macacão nessa briga pelo décimo lugar com o Leonardo Burti. Quer dizer, o equilíbrio da categoria e o potencial dos pilotos está em alta. Sem dúvida. É um equilíbrio muito grande. Aí os pilotos também, todos aí, sempre andando muito forte, e com isso acaba dificultando aí para o Raul Boésio. Ele que é campeão mundial de marcas, e você, com sua memória prodigiosa, deve saber o ano. 987 com o Jaguar. Com o Jaguar, o Silcutt. Ficou famoso aí. Raul Boésio que já pilotou o Fórmula 1, pilotou o Fórmula Indy, está aí na Porsche Cup, é inteiro no seu vídeo. No final da reta, hein? Luiz Zatar que vinha defendendo a nona posição. Vamos ver o que aconteceu com o Zatar. Olha só. Será que alguém tocou o carro do Zatar? Tomou a curva? Não, sozinho. Perdeu a traseira e foi. É, desequilibrou o freio ali, né? Olha só o que pulou o carro. O pulo que deu o carro do Luiz Zatar. Veja por outro ângulo agora. Perdeu a traseira o Zatar, vinha atrás do Burt e foi também, Edu. É, tentou a ultrapassagem ali, foi frear lá onde não dava mais. E acabou rodando. E o Burt na referência foi junto. Olha aí, ó, Miguel Paludo, agora 1.23111, a melhor volta da prova. 1.23111 para ele e 1.23365 para o Constantino. Mais dois décimos aí.